Melhorar o som ou ornamentos? Qual desses o saxofonista deve estudar primeiro? É isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Fala saxofonista, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal Digital Music Sax. Eu me chamo Excel Araújo e nesse vídeo a gente vai falar sobre qual dos dois estudos você deve fazer primeiro. Melhorar o som no saxofone ou estudar ornamentos, beleza? Sobre esses dois estudos, entre melhorar a sua sonoridade e utilizar ornamentos, eu posso te dar a dica que você deve estudar paralelamente, certo? Estuda os dois assuntos, os dois pontos paralelamente. Por quê? Porque um depende do outro para que você crie sua própria identidade relacionada à sua sonoridade, beleza? Vamos lá, eu quero dar exemplos aqui de como você já pode estudar os dois assuntos juntos, paralelos, ok? O estudo da estabilidade da sua embocadura, ele faz parte para a melhoria da sua sonoridade, ok? E como é que funciona isso? Olha só, eu vou tocar a nota Sol e vou iniciar e depois vou finalizar com uma dinâmica, que aí você vai perceber. Bora lá. Olha só, iniciei, mantive ali um volume, depois fui baixando. Essa dinâmica é muito utilizada, ela é utilizada e isso torna o teu sopro, a tua sonoridade muito mais, a tua interpretação, melhor dizendo, muito mais atrativa, algo que você vai prender as pessoas quando elas começarem a escutar você tocando. Isso prende, certo? Por quê? Porque é agradável. Isso, isso é uma das dinâmicas. E se você estuda isso, se você estuda isso, colocando um ornamento, por exemplo, a apogiatura, olha só. Antes de chegar, a apogiatura é o quê? Antes de chegar na nota Sol, a gente passa para um semitom abaixo, ok? Vamos lá. Que é o Fá sustenido, né? Legal, né? E, muito importante, pontuar isso, afinação, certo? Sempre estude utilizando um afinador do seu lado aqui. Pode ser um celular, certo? Você baixa o aplicativo para o afinador, existem vários aplicativos aí para você afinar o seu saxofone, certo? E manter, manter a afinação. A medida que essa dinâmica vai baixando o volume, a afinação não pode mudar. Ela tem que permanecer, ok? Isso aqui é um dos estudos para que você estabilize sua embocadura, certo? Isso é muito importante. E aí, você vai utilizando já um tipo de ornamento, já inserindo o ornamento, que seria a apogiatura. Vamos colocar o vibrato? Olha só. O vibrato já faz parte do estudo de desestabilizar a embocadura. É verdade, a gente fala assim, estabiliza e desestabiliza. O que é isso aí? É o domínio. Você vai dominar a sua embocadura de tal maneira que você pode estabilizar o seu som, afinar e manter essa dinâmica ou desestabilizar. O vibrato é um dos exemplos, certo? E o vibrato é feito de duas maneiras. Há pessoas que... Existem saxofonistas que fazem o vibrato mexendo essa parte aqui, a mandíbula, para baixo, para cima. E existem saxofonistas que fazem o vibrato controlando a coluna de A. Reduz e aumenta, reduz e aumenta. Eu utilizo o controle da coluna de A. Reduz, aumento, reduz, aumento, certo? Olha só. Eu vou fazer o estudo de estabilização da minha embocadura e vou utilizar o vibrato, beleza? Juntamente com a apogiatura. Antes de chegar na nota, vamos utilizar ela. Vamos lá? Vamos novamente? Sacou aí? Muito interessante, né? Nossa, esse estudo é muito chato. Esse estudo não vai me levar a lugar nenhum. Olha só como esse estudo é importante, porque todo e qualquer solo, toda e qualquer melodia que você vai tocar aqui no saxofone, você vai precisar. Os grandes saxofonistas utilizam essa dinâmica. É por isso que o sopro deles prende você. Você, quando está vendo um vídeo deles, você, nossa, que sopro lindo, que dinâmica, que interpretação, certo? É assim que nasce a tua identidade na sua interpretação, beleza? Então, a importância de você fazer o estudo para estabilizar a sua embocadura, manter a afinação, paralelo a isso, estudar os ornamentos, que seria a apogiatura e o vibrato também. Então, fica a dica aí para esse vídeo, beleza? Malha aí, quero ver você evoluindo, valeu? E não esquece de deixar o like, compartilhar com o amigo esse vídeo aí, um amigo que precisa dessa dica. Vou deixar aqui o link do meu Instagram e do meu TikTok. Já vai lá, já segue a gente lá e acompanha a gente. Valeu? Um forte abraço e até o próximo vídeo.